Esse diabo aqui é o Pint, mas poderia facilmente se chamar demônio da Tasmânia. Com seus 10 centímetros de altura e com um latido de estourar qualquer tímpano, esses camaradas aqui facilmente botaria pra correr um leão e um tigre juntos. Se você acha que ter um cachorro grande como cão de guarda é seguro, você está por fora, meu camarada. Essas bestas enjauladas aqui são os melhores cães para esse tipo de serviço. De origem da puta que pariu, eles são extremamente estressados. Em uma conversa rápida que tive com um pitbull e um cangal, eles me afirmaram que o Pint é o dono da porra toda e que nenhuma raça de cão tem a coragem de bater de frente com esses diabo. Apesar de serem muito dóceis e aparentarem ser muito fofinhos, não se engane, isso é só uma tática para dominar você. Experimente fazer um carinho em um Pint que ainda não comeu sua ração pedigree. Mano, só se tu tiver muito malucão da cabeça. Fui inventar de fazer isso um dia e adivinha? Hoje uso uma mão mecânica e você sabe muito bem o porquê, porra. Compartilhe e salve vidas!